Muito bom, esqueci Dá inveja mesmo? Eu vou lhe dar inveja Aqui, aqui, ó Tô solada Manda assim, a grana Tá de máquina Tá de máquina Tá de máquina Ai então, bora essa porra Morreu Vem todo mundo do mid, vem todo mundo do mid Agora dá pra gente fazer dragão, vamos no dragão Tá de máquina, bora, bora, bora vai sair de perto, não é britinho Vamo no mídia, vamo no mídia, todo mundo no mídia, todo mundo no mídia Vamo no mídia e aí o eu 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 Tem um fôlego. Ele é perdido. Por que nada? Ó, quer ver como é que ele deixa a estrala, ó. Ó, quer ver como é que ele deixa a estrala, ó. Ó, quer ver como é que ele deixa a estrala, ó. Ó, quer ver como é que ele deixa a estrala, ó. Ó, quer ver como é que ele deixa a estrala. O que é isso? 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 O que é isso?